Amanda. Significado do nome Amanda. Amanda. Significa digna de amor, amável, aquela que deve ser amada. Origem e significado do nome Amanda. Amanda é a variante feminina de amando. Nome originado no latim amandu, amandus. Deriva do verbo amare e quer dizer amável, o que deve ser amado, digno de amor. O nome traz um simbolismo que remete ao amor, ao cuidado e ao carinho. Apelidos para o nome Amanda. Apelidos mais comuns, manda, mandi, ama, amandinha, mandi, mandinha e dinha. Criativos, panda, amada, mana e manga. Diferentes, dadá, três asamã, mama e amada. Curiosidade sobre o nome Amanda. O primeiro registro conhecido do nome Amanda é do ano de 1212, na região de Varviquiri, na Inglaterra. O nome ficou popular na Inglaterra durante o século XVII, pois nomeou personagens de diversos autores e poetas naquela época. A personagem de mais destaque foi a do dramaturgo Colley Sibir, na peça de 1696 Love Slash Shift. É um nome que não é encontrado na Bíblia. Somente a sua versão masculina nomeia um santo que viveu provavelmente entre os anos de 589 e 679. Santo Amando nasceu na França e ficou conhecido por fundar vários mosteiros. Os mosteiros mais famosos, dedicados a São Pedro, são situados na Bélgica. Além disso, Santo Amando foi bispo da cidade holandesa de Maastricht. O nome Amanda é utilizado desta forma em diversos idiomas, tais como inglês, espanhol, italiano, sueco, norueguês, dinamarquês, holandês, alemão e finlandês. Variações do nome são Amandine francês e Amanta grego. Origem do nome Amanda. Origem, latina-americana. Outras informações do nome Amanda. Gênero. Nome feminino. O nome Amanda escrito ao contrário. A dinama.